Olá, gente, sou Rosa Carvalho, consultora Natura. Em primeiro lugar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Eu venho mostrar para vocês mais uma abertura de caixa. Essa é do ciclo 17, duas do ciclo 17 e uma feita pelo espaço digital, pelo rede. Vou mostrar para vocês verem o pedido. Esse aqui eu fiz pelo espaço digital, vou mostrar. Foram cinco refil do Deocorporal Omessence e cinco Deocorporal Refil Kayak. Três caixas de sabonete e um ganhei uma polpa para as mãos. O sabonete é esse, é Avelã e Cassis. Muito cheiroso esse sabonete. Então, esse eu fiz pelo espaço digital, pelo consultoria digital. Então, vamos lá. Foi um óleo trifásico de maracujá ganhando refil. Um protetor solar é 60. Três é desodorante em creme e algodão. Nesse pedido, agora, eu fiz um essencial supremo masculino. Fiz mais um feminino, que no primeiro eu tinha feito um feminino para mim. E no primeiro pedido, eu tinha colocado três essenciais tradicionais. Agora, eu coloquei mais três também. Além do essencial supremo, foi liberado o essencial floral exclusivo feminino. Eu pedi um. Já tinha pedido dois pelo rede. Mas aí, liberou agora no consultoria. Foi com preço melhor. Aqui, as águas. Eu pedi uma banho de lavanda. Pedi seis flores de laranjeira. Cinco campos de violeta. E duas jabuticaba. Quatro desodorantes, que o roll-on que estava na promoção. Comprando quatro, ele saía por um preço melhor. A cliente pedia os quatro. Um sabonete banho de gatinho, também, que estava na promoção. Um kit do kit de Natal, o Ecos Moça, que estava na promoção também. A cliente pediu. Dois kits do Una, que vem com a colônia e o batom. Foram dois kits. Vem a caixa separado para a gente montar o kit. Uma máscara para cílios. Um buriti, que é ganhando o refil. Um refil de maracujá. E nesse pedido, gente, a única coisa que veio para mim foi esse buriti aqui de cabelo. Porque eu gosto muito de praia. É... Para me usar. O resto é tudo pedido. Graças a Deus, é tudo encomenda de cliente. Tudo vendido. Graças a Deus. Nesse pedido, veio a amostra do Essencial Exclusivo. Do Essencial Supremo Masculino e Feminino. Porque eu pedi. Ganhei três bolsas, três kits de bolsinhas. E aqui é a bolsa do Ecos Moça. E aqui é dos Una. O batom com a colôniazinha pequena. Então, foi esse meu pedido. Eu antecipei ele, porque eu vou viajar. Não vou mais colocar pedido do ciclo 18. Porque agora, dia 23, eu vou estar viajando de férias. Aí, agora, só quando eu retornar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Que Jesus abençoe. Boas vendas a todos vocês. E a mim também. Pai.